Música Numa grande floresta, existia três árvores Que conversavam entre si sobre sonhos, grandes sonhos A primeira dizia, eu quero crescer muito E o dia que a minha madeira estiver pronta Eu desejo ser levada para dentro de um castelo E virar um baú, onde eu vou guardar os maiores tesouros do rei Ouro, prata, pedras preciosas Eu quero ser um baú para guardar as maiores riquezas A segunda tinha um sonho um pouco parecido Ela disse, olha, eu não quero ser um baú Eu quero ser um grande navio Para cortar os mares Levando autoridades, reis e rainhas Para além do horizonte E de longe, quem estiver na praia Verá a imponência que eu serei A imponência das minhas velas Havia a terceira árvore que dizia Ah, quer saber a verdade? O que eu não quero é ser cortada Eu quero crescer, crescer, crescer E ficar muito alta Para que todos aqueles que cheguem perto de mim E olhem para cima Para contemplar a minha altura Se lembrem de Deus Aconteceu que numa tempestade As três árvores